Música Já vai levando ele já? Tá enfaixando ele Não morreu não, foi só uma pancada mesmo Ele tá respirando lá Não, ele tá respirando lá Ah, ele tá mandando sair o trem já Mandando o trem sair do meio Já pode poder sair já O trem sair não O trabalhador Tem muita gente que não pode parar Por isso que ela já levando ele Foi a zoada da máquina E também é estreita Foi só empacar na cabeça mesmo Torou a perna Torou a perna mesmo E o braço Foi mesmo Empacar na cabeça também Olha o canção aí Foi mesmo Eu sou trabalhador Levaram a perna do carro Levaram a perna É porque eles emendam, né? Eles emendam, né? É Ambulância já no local já Ali na Por trás do açúcar Aqui E